Mãe Mãe, o cantar ao seu lar me deixou orgulhoso Agradeço a Deus, foi maravilhoso Eu sempre sonhei com imagens assim Mãe, eu me lembro do nosso pequeno universo O primeiro acorde e os primeiros versos Parei pra pensar, hoje no camarim Juntos nós fomos a voz de uma linda canção Tiro a você lá no fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano, você é a letra Eu sou a melodia Mano, você sempre foi mais que um companheiro Nas horas difíceis foi tão verdadeiro Me deu a certeza que no fim vou vencer Todas as dificuldades, muralhas, padeiras Você me dizia que no fim da poeira O lindo horizonte vai aparecer Mano, as suas palavras me fizeram de asco E hoje eu sei que em tudo que eu faço Eu posso cantar e contar com você Juntos nós fomos a voz Você é a letra Eu sou a melodia Juntos nós fomos a voz De uma linda canção De uma linda canção De uma linda canção Tiro a você lá no fundo do meu coração Tiro a você lá no fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Se Bartĩe e tirar Memo, você é a letra Eu sou a melodia Yo sou a melodia My num emocion Mogo, você é a letra Eu sou a melodia Your num emocion Eu sou a melodia A CIDADE NO BRASIL